Quer jogar Yu-Gi-Oh! Duel Links no seu PC? Instala o Nox! O link de como fazer isso está na descrição do vídeo! Salve, galerinha do Duel Links! Beleza? Kazuki falando! Mais um vídeo aí da escola de duelos do Kazukinho! Bom galera, como eu disse, eu estou gravando todos esses vídeos em sequência, eu não sei se está tendo uma boa aceitação de vocês! Eu espero que sim! Então já deixa aquele like, porque isso vai depender se vai ter uma nova leva de vídeos aí desta série! Eu imagino que ajudou muitas pessoas, tá? Então deixa no comentário aqui se você está achando legal, se você deseja que melhoraria, que alteraria, deixa nos comentários, tá bom? Então, já estou aqui na missão de fase 10, já indo para a missão de fase 11... Oh, 100 gemas, cara! Oh, isso é bom, hein? Delícia de gemas! Ah, free to play! Até 6 duelistas padrões aparecerão de agora em diante! Oh, legal! Missão de desbloqueio da My Valentine! Então vamos tentar desbloquear! Vamos ver as missões! Faça 4 invocações e tributos com sucesso, de boa! Destrua 5 monstros em 1 duelo, eu acho que é só em um único duelo! Vença um duelo no mundo de duelos com 3 mil de pontos de vida, de boa, e vença 7 duelos! Tá, ok! Vamos ver aqui o que é a My e o que eu preciso fazer! Vença 3 duelos consecutivos! Izizão! Use Joy Wheeler para derrotar a My Valentine! É, eu vou ter que fazer uma cópia aqui! É, vença um duelo contra Joy Wheeler de nível 20 no mundo de duelos! Tá bom, vamos lá! Primeira coisa, vamos tentar fazer os 3 duelos consecutivos! Esse deck do Yugi vai funcionar muito bem! Então vamos lá! Lembrando que até agora eu não abri nenhum buster, tá? Tudo isso tô no free to play! E só com as cartas iniciais do jogo, cartas de recompensa que eu vou upando o personagem! A My Valentine é uma das melhores cartas que ela dá pra gente aí! Cara, ela tem que ser level 25 o mais rápido possível! O Yugi eu tô tentando deixar ele no level 20! Acho que eu já cheguei no level 20 do Yugi, nem sei! É, deixar ele no level 20, aí eu já vou partir pro próximo personagem! Porque assim eu vou ganhar muitas gemas! E ganho também cartas, tá? A My no nível 25 tem cartas absurdamente boas, cara! O Bandit Kiff também tem algumas cartas legais, entendeu? Então, cara, o Joey tem umas cartas legais também! É importante, cara, você ter essas... Essa noção, tá? Quais personagens você tem que upar primeiro! Eu aconselho deixar todos no nível 10, 12, pra ganhar bastante gemas! Aí depois, você vai lá e... Pimba! Então tá! Eu nem vi que level tá meu Yugi! Eu passei tão rápido ali em apertar! Ok! Eu perdi? Claro que perdeu, cara! Level 15 ainda! Próximo personagem ao pá vai ser um pouquinho Joey e um pouquinho a Mai, né? Tem até também, mas... O importante é deixar eles pelo menos no nível 10! Por enquanto tem que colecionar gemas pra poder abrir os Busters aí, né? Olha a Bela! Bela! Tô uma Bela de uma surra, dependendo aí do deck dela! Minha conta aqui, ó! Tô farmando o Bakura, tá? Eu estou com o Bakura! Acabei de perder pra Bela! Olha aqui, ó! Dá pra você ver aí no cantinho? Aqui, ó! Dá pra ver que é a Bela? Olha que legal! Bela! Tá vendo? Acabei de tomar um couro pra ela! Ó! É, meu irmão! O chicote estrala na cabeça de vagabra, véi! A Bela me deu um couro, mano! Tá aí! Foi legal, cara! Agora jogo no celular e deixo jogando aqui no Nox, cara! Lembrando, se você quiser jogar no seu PC... É... Jogar no seu PC, você pode instalar o Nox, cara! Tá? Eu tô... Isso tá me ajudando muito rodar as duas pontas aí! Aqui eu ganhei dela! Aqui foi fácil! Aqui foi de boa! Foi no começo, né? Vou pegar umas chaves aí! Opa! Ah, perdi! Oh, perdi! Ok! Perdeu mesmo! Perdeu porque é vacilona! Vamos fazer mais um duelo aqui! A Ashley! Ashley! Aham! Eu cheguei no máximo de dados de fase de 10 lados aqui com o Bakura! Tô com 999! Olha aqui, ó! 999, tá vendo? Não sobe mais que isso! Tô o dia inteiro farmando, cara! O dia inteiro! Farmando nele aqui e acumulando as pedras, sem gastar nenhuma! Acabei de fazer uma luta com ele aqui e eu vi que não passa de 999! Infelizmente! Deixa acumular aqui e já vou fazer uns farm! Mas eu tô o dia inteiro também aqui, ó! Farmando na minha conta primária e aqui fazendo vídeo pra vocês, velho! Então, eu acho que um like... Né, galera? Pô! É merecido, né? Likezinho aí! Espero que sim! Espero que... Faz assim! Comenta aí embaixo quantos likes tá! Quantos likes, né? E aí, eu tô gravando isso aqui dia 25 do 3! Qual que é a data que você tá assistindo isso daqui? Comenta! Comenta aí a quantidade de likes e a data! Tem, sei lá, 50 likes? Será? Será que a série não deu muito certo? Será que tá assistindo isso aqui no 25 do 3! Quando que eu soltei esse vídeo? Claro! Galera! Não é só gravar! Vocês sabem que eu tenho que gravar! Opa! Já completei tudo da mais! Sério? Não é possível! Ah! Eu devo ganhar o que que eu ganhei? Vença 3 duelos consecutivos! Ah! Venci 3 duelos consecutivos! Então! Como eu tava falando, não é só gravar, tá? Eu tenho que pegar o vídeo, cortar, editar, colocar um monte de tratamento, aí upar, fazer uma capa, colocar as tags, é trabalhoso! Pra cada vídeo desse, vai longe! Agora eu tenho que vencer o Joey Wheeler de nível 20! Vamos lá no portão! Vamos dar um couro no Joey Wheeler! Venha Joey! Venha no nível 20! Vamos descer o couro de você! Manda deus! Vamos cansar com as lulas! Eu tô impossível! Opa! Que imitação de merda! Desculpa, galera! Desculpa, desculpa! Foi sem querer! Não vai se acontecer! Galera, pra gente for imitar o Silvio Santos, mano! Mas vou cheio, vou cheio! Eu tô com dor de cabeça! De novo, cara! Tá foda! Vamos lá! Vamos invocar em posição de ataque! 1.700 de ataque! Vai tomando! Ah, você vai achando que não vai conseguir bater! Vamos cá! Ah, vem cá! Agora vem aqui! Eu invoco por invocação especial a pequena vaga negra! Invocação especial não, sou burro! Invocação normal! Contributo! Vai! Ai, vai ficar! Ó! Pimba! Pimba! Oi! Hehehe! Tá, parei! Que merda, velho! Desculpa, galera! Novamente! Eu não queria fazer isso, mas... O dragão bebê! Dragão bebê! Pimba! Pimba! Pimba na pequena maga negra! Bloquear ataque? Joey! Seu safado! Você não pode fazer essas coisas! Não pode! Seu tranqueira! Vou mostrar pra você aqui o que é um ataque de um lobo! Rau! Hehehe! Maga negra! Já era! Agora eu tenho que usar o Joey pra derrotar a Mai? É isso mesmo? Os dois... É cheio de... Sete horas os dois! Um fica conversando com o outro... Ai! Nossa, só o Gold! Não veio uma carta, velho! Pelo amor de Deus, cara! Para de ser pão de vaca! O que eu vou fazer com esse Gold? É... Tá bom! Gold de nada aí! Deixa eu ver aqui... Acho que uma das partes já foi... Pensa um duelo... E agora eu desbloqueando ela... Eu preciso usar o Joey Wheeler pra derrotar a Mai! Tá? Agora eu vou copiar o deck! Vou ensinar pra vocês aqui, ó... Como que copia o deck! Eu acho que vocês já devem ter... Mais ou menos... É... Uma noção de como que faz isso, tá? Você vem aqui, clica em copiar... Seleciona o deck... Copiar esse deck... E coloca no Joey! Pimba! Copiado! Não é o melhor... É... Não é o melhor... Vamos dizer assim... Copiar o deck de Yami Yugi! Tá aqui, né? É o seu nome! Não é o melhor deck pra ele por enquanto... Mas pelo menos vai duelar aí... Com ela no nível 10! Vou achar aqui a... A Mai... Valentine! Eu vou no nível 10 porque... As recompensas são as mesmas, né? Aqui, ó... 10! 20! Não vou mudar em nada... Como eu quero só ganhar mesmo... Deixa no nível 10! Estou sempre pronto... Para um desafio! Acho que a Mai é... A Mai é... A Mai é operada! E no vídeo anterior eu falei da Mai... Que ela é bonita... E não sei o que... Caraca, velho! Pra vocês, provavelmente... Teve um delay de um dia... Que eu devo estar soltando esses vídeos de um a um dia... Eu tô aqui gravando tudo num dia só... No sábado... Porque eu não tenho tempo pra gravar nos outros dias... Então... Foi agora há pouco que eu falei da Mai... Quem se lembra aí? Cara, eu queria ter tempo pra fazer as edições... Tipo, fazer um... Aí eu colocaria isso e tal... Mas... Se eu for fazer isso daí, cara... É um vídeo por semana... Porque, cara... Eu sou muito chato pra edição, velho... Mano... O negócio começa a editar, velho... E, cara... E eu começo a cortar os vídeos... Aí eu vejo que eu falei... Droga, velho... Eu vou lá... Regravo de novo... Tá ligado? E eu tento, cara... Não sei se vocês perceberam... Eu tento fazer os meus vídeos... De uma forma... Da seguinte forma... Eu tento diminuir o máximo de corte possível... E aí eu consigo conversar com vocês... Assim, com uma dicção boa, entendeu? Eu sei que de vez em quando... Na verdade, muitas das vezes... Eu tropeço nas palavras... Troco alguma coisa ou outra... Mas eu vejo meus vídeos... E tento me corrigir... Porque... Você vê muitos youtubers aí... Que, cara... A cada palavra... Um corte... Mano... Principalmente os negros de vlog... Cara... Eu fico imaginando... Alguém... Algum fã... Que vai encontrar com esses malucos... E vai conversar... Mano... Eu tenho certeza, velho... Que nego deve estar, tipo... Mano... Eu achei que o cara falava de outra maneira... Porque, mano... Os caras... Gaguejam pra caralho, velho... Tá ligado? Tipo... Tropeçam nas palavras... E aí depois eles vão e corta... Aí parece que o cara fala fluente... Né... Assim, ó... Ah... Que não sei o que... E blá blá blá... Tudo certinho as palavras, mano... Eu não, cara... Eu tento... Ser o mais real mesmo... Então, se você... Vir e conversar comigo... Hum... É... É assim mesmo, cara... Eu sou meio loucão assim mesmo... Então, assim... Você não vai ter diferença nenhuma... Quando você me encontrar aí... Sei lá... Na BGS... Ou me encontrar na rua... E, cara... Eu já saí pra beber com os inscritos, cara... É da hora, mano... Chamei os caras... Vamos beber? Vamos! Mas tortou as canecadas lá... Foi na BGS, se não me engano... Foi? Foi... A gente foi no Parque do Ibirapuera também... Com os inscritos... Cara... Foi bem legal, mano... Tortou o careco, velho... Aê... Completo... Mai Valentine... Isso aí, cara... Mai... Muito bom... Mais um personagem desbloqueado... Ok... Lutarei até o fim... Tauze... Blá, blá, blá... Irmãs de Lady Arpia... Ok... Mai Valentine desbloqueada... Eu já vou começar a upar a Mai... Eu já vou copiar o deck... Pra poder desbloquear a Mai... Porque a Mai é muito importante, cara... A carta dela... Deixa eu mostrar pra vocês aqui... Eu cliquei no botão errado... Clica aqui, ó... Ó... As cartas do Joey... O importante é... A polimerização... Outra carta aqui é boa... Do Joey... Essa daqui também é boa... Pra um deck de fusão... Mago do Templo... Eu não gosto muito dele, não... E essa carta aqui do Joey... Essa daqui... A Coração do Desfavorecido... É muito boa... O Yugi, cara... Ele tem aqui, na verdade... Nas cartas dele... Que eu gosto... Deixa eu ver aqui... Ó... Essa carta é boa... Mas nem tanto... É... O Yugi não tem muitas cartas boas, assim... Até tem... Deixa eu ver aqui... Cartas boas... Feiticeira... Muito bonita, mas... É... Grande bosta... Até tem... Esse Tribunal da Justiça... Dá pra fazer um deck legal com ela... As cartas da Téia são meio... Né... Bem exclusivas, assim... Pra ela... Ah... Agora a Mai, cara... A Mai tem Egotista Elegante... Tem as Arpia... Outra irmã Lady Arpia... Que é outra rara... Tem também... Aqui, ó... Principalmente... As irmãs de... Ah, não... As irmãs não... Desculpa... Essa aqui... A Tufão de Etacqua... Né... Então é a Windstorm... Né... É muito boa, cara... E depois aqui... A Amazonas... E a outra Arpia, cara... Dá pra fazer um deck bem legal... Tanto que eu já vou até pegar aqui o deck... Copiar... Copiar deck... Deck do Yugi... E já vou colocar pra ela... Porque, cara... É muito legal as... As paradas, velho... Então vou salvar o deck... O bom é que eu ganhei as cartas dela também, né... Tem umas cartinhas bem... Bem legal... Então já vou voltar aqui... Volto aqui... E ok... Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui... Do deck dela... Deixa eu dar um... Editar aqui... Deixa eu ver... Editar deck... Deixa eu ver se apareceu alguma carta legal aqui... Pra mim... Monstros... Filtros... Demônio... No caso, pra ela nem precisa ser demônio... Porque ela não vai usar, né... A carta... A parada... Então eu coloco monstros... Do tipo... 3... 4 estrela... Filtro... E por ordem de ataque... Por exemplo... Pra ela, vale mais a pena colocar... Estes caras aqui, ó... 1.300... Ou até mesmo a lei de Arpia, né... Vale a pena... Vou tirar aqui, por exemplo... Aqui é 1.200... Tiro 2 aqui... E coloco... Essa fadinha aqui... 3 fadinha... Aí eu tiro esses monstros... Que são mais fraquinhos... São 1.300... 1.300... Tiro aqui... Tá bom... Tá ótimo... 1.300... 1.200... Na verdade, é melhor tirar um... Dragão aqui... E colocar o Demônio Chifrudo... Tá aí... Ok... Tá a mesma coisa... Tá... O dragão branco... E tal... Essas cartas aqui... Vão me ajudar bastante aí... Ok... Então é isso aí... É... Liberamos a Mai, né... Agora eu vou completar as missões aqui... Tá bem facinho pra completar as missões... Vou upar a Mai... Vou pegar mais gemas... Tá... Então... Liberei a Mai... Já ganhei o ícone dela também... E vou fazer isso aí, tá... Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer... Invocações Tributos... Destruir 5 monstros em 1 duelo... E vença 7 mundos de duelo... Bem facinho, tá... Quando eu completar... For pra missão de fase 12... Eu volto aí... Pra fazer mais um vídeo... Beleza... Então é isso aí galera... Vou ficando por aqui... Um abraço... E até mais... Falou... E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda por Sônia Ruberti